Equipe SuperDex, o melhor canal do notômeno do notômeno do notômeno. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.